Olá, eu sou a Juliana, eu sou nutricionista e aqui na SES Brasil eu atuo na coordenação dos voluntários do time de nutrição, fisioterapia e de um projeto voltado ao cuidado integral ao paciente com diabetes. Dia 8 de junho foi publicado o segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, o Vigissan. Este relatório é um esforço da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, a Rede Pensan, junto de instituições privadas sem fins lucrativos. O objetivo principal do segundo Vigissan é manter o monitoramento ativo da segurança alimentar e dos níveis de insegurança alimentar com ampla divulgação dos resultados, dando transparência e relevo à situação emergencial da fome no território brasileiro. Foram incluídos nessa segunda pesquisa 2.745 domicílios das 5 macro-regiões do território do Brasil, incluindo território rural e território urbano, com representação dos 27 estados brasileiros. Um dos dados mais alarmantes do relatório, que foi divulgado intensamente na última semana, é que 33,1 milhões de pessoas estão em situação de fome, ou seja, não tinham o que comer. São 14 milhões de novos brasileiros que apresentam essa situação em pouco mais de um ano de quando foi publicada a primeira pesquisa do Vigissan, em 2021. Mas, o que é fome? Ao todo, a gente tem nove tipos de fome, que podem estar relacionadas com aspectos emocionais ou com aspectos fisiológicos do indivíduo. E todas elas vão interferir no que a gente fala de escolha alimentar. Hoje, a gente vai falar especificamente na fome fisiológica. Então, aquela fome que dói, como já disse uma vez Carolina de Jesus. A fome, ela é uma necessidade fisiológica do organismo de obter energia através da alimentação para suas atividades inerentes à vida. Como respirar, como manter os batimentos cardíacos, como caminhar. Então, tudo que a gente faz depende da energia que vem proveniente dos alimentos que a gente consome no dia a dia. Ou seja, o que come ajuda a gente a viver e é um dos pilares da saúde. Hoje, a gente já entende que o que se come é resultado de inúmeros fatores. Entre mais evidente, o que se dá é o acesso ao alimento. Então, fazer uma escolha alimentar não é simplesmente escolher. A gente precisa entender o que está nesse contexto. E hoje em dia, o acesso ao alimento, ele determina totalmente a escolha alimentar da população. Falar de fome é falar de um direito. A alimentação é um direito do cidadão garantido em Constituição Federal, que foi consolidado em 2006 pela Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, a Lozano. Para a gente entender melhor quais são os dados do Vigizan, o que esse relatório mostra para a gente, para a realidade brasileira e seu impacto na saúde da população, a gente precisa entender alguns conceitos e ferramentas que são utilizadas nesse relatório. Por exemplo, segurança alimentar e nutricional é a realização desse direito, garantido por lei, de todos a ter acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras da saúde, que respeite a diversidade cultural, que seja ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Meio complexo, mas nem tanto. Em resumo, garantir a segurança alimentar e ter uma boa alimentação é a gente comer bem, de acordo com o local onde a gente está, priorizando aqueles alimentos que estão mais acessíveis para aquela localidade. De modo que a insegurança alimentar e nutricional, ela compreende totalmente o inverso da segurança alimentar. É quando a gente tem essa falta de acesso à alimentação dentro dessas características de qualidade, de quantidade e de respeito à cultura alimentar local. Para analisar a insegurança alimentar, o Vigizan utiliza a escala brasileira de insegurança alimentar. Ela classifica o problema em três níveis, através da resposta do indivíduo em oito perguntas. Esses níveis são Insegurança alimentar leve, quando há o receio da pessoa passar fome em um futuro próximo, ou seja, ela não sabe se ela vai conseguir fazer uma próxima refeição, seja no jantar ou no dia seguinte. A insegurança alimentar moderada, quando há restrição na quantidade de comida para a família. E segurança alimentar grave, nos casos da falta de alimento na mesa. É aqui que se encontra a fome, quando a gente fala da insegurança alimentar grave. A coleta de dados do Vigizan ocorreu entre novembro de 2021 e abril de 2022. Então os dados, eles são super recentes. Eles fazem um recorte da situação atual da fome no Brasil. Os dados, eles mostram para a gente que 41,3% dos domicílios que foram visitados para essa pesquisa, eles estavam em situação de segurança alimentar. Ou seja, eles conseguiam comprar os alimentos, eles conseguiam ter alimentos de boa qualidade, enquanto que em 28% desses domicílios, havia incerteza quanto ao acesso aos alimentos. Em números, são 125,2 milhões de pessoas residentes em domicílios que apresentam insegurança alimentar. E desses, 33,1 milhões estão em insegurança alimentar grave. Ou seja, a fome. Entre março e maio de 2022, aqui nessa S, a gente realizou a avaliação presencial de pessoas que têm diabetes nas quatro cidades onde a gente tem as UTAs. Cavalcante, Cruza, Caraú e Santo Amaro. Entre as avaliações realizadas, os participantes respondiam duas questões recomendadas pelo Ministério da Saúde para a gente avaliar o risco de insegurança alimentar. Essas perguntas eram Com essas duas perguntas, a gente consegue traçar o risco daquele indivíduo e a sua família estarem em situação de insegurança alimentar. Com os dados que a gente tem, preliminares até o momento, 34% das pessoas avaliadas no projeto de diabetes apresentam essa situação de insegurança alimentar moderada ou grave. A gente pode dizer que eles estão ali próximos de estarem em uma situação de fome. E qual é o impacto desse dado para o cuidado da saúde? A alimentação é um fator que gerencia, né, que auxilia no gerenciamento da glicemia do paciente com diabetes, evitando complicações e quando não tem esse controle da doença através da medicação adequada e através da alimentação, essas complicações, elas podem aparecer e podem diminuir a qualidade de vida do paciente com diabetes. Uma delas é a retinopatia diabética. Então, o paciente com diabetes, ele não consegue controlar a doença através de uma alimentação, através de outras mudanças de estilo de vida, através da medicação, ele pode ter uma perda de visão progressiva. Quando a alimentação não tem a quantidade ou a qualidade adequada, a saúde está prejudicada. E a necessidade de medicação e outros atendimentos de saúde é maior, o que vai gerar uma sobrecarga dentro do sistema de saúde. Então, fornecer uma alimentação com maior qualidade para a população é uma premissa para o cuidado da saúde, para a gente evitar grandes complicações daqui para frente, seja para o paciente diabético ou para qualquer outra patologia. Então, vamos lá.